Olá, Cátia e olá, Margarida, já. Olha, vou começar com a Cátia, que já não falava com ela já há algum tempo. Cátia, tens andado muito desaparecida. Já tinhas saudades minhas. Não, joguei o primeiro torneio que houve de FPP com a Magui, por acaso, em Braga. E depois tive uma fase, tive duas semanas parada, porque fiz uma micro-retura. Acabei por também não jogar torneios nessa fase. E pronto, estou a recuperar. Felizmente, jogámos este torneio e não senti dores. Portanto, agora vou jogar os torneios daqui para a frente. E tu, Margarida, também já não falava com a Cátia há um bocado de tempo. Há mais tempo, calculo eu. É verdade. E então, como é que foi este jogo? 6-2, 6-4? Foi 6-2, 6-4, sim. O primeiro set entrámos muito bem. Depois elas começaram a crescer e nós baixámos um bocadinho a intensidade. E foi assim que começou o segundo set. E depois fomos nós a tentar encontrar o ritmo com que entrámos no jogo. E pronto, depois foi bom que caiu para o nosso lado. Já guarda bem o comentário ao jogo? Sim, é uma questão, é um jogo que acaba por, a nossa tática era tentar impor o nosso ritmo de jogo, a intensidade, tentar manter isso e começar bem. Porque começando bem conseguimos, no fundo, controlar o resto do jogo. Fizemos isso no primeiro set. O segundo set foi uma mistura dos dois. Ou seja, estávamos a tentar impor um bocadinho de intensidade. Estávamos a procurar fazer o contra-ataque, a falhar um bocadinho mais, elas menos. E equilibraram um bocadinho mais o jogo, mas felizmente no fim, nos momentos importantes conseguimos fechar e que eu para o nosso lado e ainda bem. Olha, entretanto, vou aqui aproveitar a vossa presença porque temos agora, temos um massa, temos lá três representantes femininas, agora já só temos dois representantes masculinos. Queres deixar uma mensagem lá para a Barcelona? Claro, obviamente desejo sempre um sucesso a todas porque se elas conseguirem fazer bem lá fora, estão no fundo a fazer publicidade a Portugal, isso é só bom para nós. Portanto, força femininas, estamos convosco. E já agora a Margarida? Sim, é isso. Já conseguimos, já temos duas, a Sofia e a Pipa já estão na prévia. A Nogui está no quadro como sempre teve, ou como há muito tempo está. E pronto, já foi uma grande conquista em relação ao ano passado, em que andavam a jogar pré-prévias e desejo-lhes o melhor, que ainda tenho muito para dar. E agora a seguir, como é que é a tua carreira? A minha carreira? Isso é uma boa pergunta. A minha carreira vai ser este ano um pouco mais... Doutora, doutora, doutora e padelista? Vai ser um pouco as duas. Doutora mais hoje esta semana e padelista um bocadinho mais ao fim de semana. Mas sim, este ano vai ficar um bocadinho mais de parte do circuito WPT, por incompatibilidade de tudo. Vou jogar mais que cá em... Vou jogar mais, não. Vou jogar igual, cá em Portugal. Os torneios, os 5 mil da FPP e os 10 mil que haja. E pronto, e é de jogar para já. Estão programados os dois WPTs, consoante... Onde? Em princípio será o de Mirras e o de Lisboa. Mirras, Mirras é um clássico. De Mirras, porque coincido com as minhas férias no hospital. E pronto, mas pronto, foi uma coisa que eu tive que abdicar este ano, mas em prol de ter mais liberdade e conseguir aí sim jogar da WPT se calhar um bocadinho e com mais tempo a treinar. Não é que esteja a treinar menos agora, porque estou a treinar exatamente igual. Tenho mais 8 ou 9 horas por dia a fazer outra coisa, que também gosto. Cátia, e já agora também, como é que está a nossa carreira? Sim, eu este ano vou continuar a jogar. Este ano estabeleci que queria variar um bocadinho, queria experimentar outras parceiras. Ou seja, eu acho que acaba por tornar o padrão feminino mais interessante e mais desafiante. Estou a jogar com o Maggie, mas vou trocar ao longo do ano. A próxima 20 semanas vou jogar com a Marina, por exemplo. E acho que isso vai ser para um ponto de todas, porque vamos andar a puxar umas pelas outras. E este ano decidi fazer um bocadinho, também, essa decisão. Uma vez que a Sofia também está com o objetivo de estar lá fora mais tempo e eu não consigo acompanhar. E pronto, e vai ser isso. Se calhar este ano a minha ideia, já que o WPT é cá em Lisboa, aproveitar, se conseguir jogar. E pronto, e vamos partir. Vamos partir a partir, aliás. Last but not least, nós temos agora o novo selecionador. A vossa opinião sobre o Gervásio de Albono? Eu gosto dele. Eu estive com ele quando ele esteve cá. Eu já o conhecia na altura quando fui jogar o Campeonato do Mundo em 2012 no México. Foi a primeira vez que o conheci. Foi campeão do Mundo na altura. Com o Julio Notti. Exato. E gosto imenso dele. Acho que ele, taticamente, é muito forte. É sempre bom, apesar de gostar muito do Juanma. Eu acho que o Juanma fez um trabalho muito bom connosco e gostamos todos imenso dele. Mas pronto, tem que haver uma mudança. A decisão não foi nossa, obviamente, mas nós aceitamos. E pronto, ele que venha e estamos cá para aprender com ele. E agora a nossa Margarida. Sim, eu conheço muito pouco o Gervásio, que só estive com ele agora quando ele esteve cá em dezembro. Só tenho ouvido coisas boas. Claro que fico com pena que não seja o Juanma, porque o Juanma construiu muito do que nós somos hoje. E isso deixa a marca, claro. Claro que sim. Mas, claro, estamos abertos a novas experiências, a novas aprendizagens, a novas coisas. E acredito que o Gervásio vai ser uma mais-valia para nós, não só como seleção, mas também o Paddle em Portugal. E vamos ver. Bem-vindos, Gervásio. Vamos começar a trabalhar. Parabéns às duas. Voltamos a encontrar-nos em breve. Obrigada. Obrigada.